Ok. Nós não gostamos nada disso. Vamos usar cerveja nesta questão. Então, temos que largar assim. Assim. Depois, virar. Um, dois, três, quatro, cinco. E agarrar um copo. Vamos fazer. Um, dois, três, quatro. Virar assim. E depois é a parte mais difícil e nós estamos muito aleijados. Acho que é assim. E depois faz assim. 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 Está muito bom. Tchau. Tchau.